CAPÍTULO 291 – ESTÁGIO DA CRIAÇÃO DO TI Tradução, GP Revisão, Reisa Inúmeras colunas de luz jorraram da tábua da manifestação marcial e encheram o horizonte. Este espetáculo excedeu em muito o de todos os outros anteriormente. Além disso, todos na multidão ficaram boquiabertos ao verem essa cena, enquanto olhavam incrédulos para as incontáveis colunas de luz que enchiam os horizontes. Ele é, na verdade, Lin Langtian. Uma arte marcial que pode causar tamanha comoção deve estar no estágio de manifestação. Que espetáculo! O único que pode invocar tal reação da tábua da manifestação marcial é provavelmente um gênio lendário como Lin Langtian. Para ter alguém como ele, o clã Lin certamente prosperará sem problemas. Sim! Enquanto a multidão sussurrava admirada, as incontáveis colunas de luz dançavam antes de finalmente se juntarem acima da cabeça de Lin Langtian. Enquanto a coluna de luz corria, eles se transformavam em imagens de grandes planicês, montanhas e rios. Enquanto isso, uma vibração extremamente formidável emergiu de dentro daquelas colunas brilhantes, e fez o céu e a terra tremerem. É realmente uma artes marcial do estágio da manifestação. Enquanto olhavam para as grandes planicês brilhantes, montanhas e rios formados acima da cabeça de Lin Langtian, a inveja enchia o rosto de todos. O surgimento de uma arte marcial do estágio da manifestação sempre levará a vários espetáculos peculiares. Baseado na imagem de grandes planicês, montanhas e rios acima da cabeça de Lin Langtian, evidentemente era uma genuína arte marcial da manifestação. No momento, o choque estava no rosto Lin Fan e do outros membros do clã Lin. Uma arte marcial da manifestação. Mesmo para todo o clã, isso era considerado um tesouro inestimável e herança. Uma vez que Lin Langtian foi capaz de obter outra arte marcial da manifestação, sem dúvida reforçaria seu status dentro do clã como um gênio lendário, e ninguém certamente ousaria desafiá-lo. Agora que Lin Langtian obteve com sucesso uma arte marcial da manifestação, eu me pergunto o que Lin Do recebeu. Lin Fan e os outros se viraram para olhar para Lin Do, que permaneceu em silêncio, enquanto falavam suavemente. Quando ouviu suas palavras, o outro ancião do clã Lin gentilmente falou. Um tom de zombaria estava contido em seu tom. He, Lin Fan. Você realmente acredita que o garoto da família do ramo pode obter uma arte marcial da manifestação? Em termos de cultivo e artes marciais, a afinidade de Lin Langtian com eles é considerada lendária, e é certo que ele obtenha uma arte marcial de manifestação. No entanto, independentemente do quão extraordinário esse garoto é, ele não pode ser comparado a Lin Langtian. Lin Fan franziu as sobrancelhas. No entanto, ele não falou mais nada. Agora que Lin Langtian tinha obtido com sucesso uma arte marcial da manifestação, seria muito difícil para Lin Do alcançá-lo. Afinal, até ele teve que admitir que havia uma enorme distância entre os dois. Sob o olhar fixo da multidão, Lin Langtian permaneceu calmo. Então, ele levantou a cabeça e olhou para a gigantesca imagem brilhante de rios e montanhas acima de sua cabeça. Uma pontada de orgulho atravessou o canto mais profundo de seus olhos. Evidentemente, ele ficou bastante satisfeito com os resultados que obteve desta vez. Depois que ele desviou o olhar, Lin Langtian lançou um olhar para Lin Do, que estava sentado em silêncio. Então, seus lábios formaram uma pequena curvatura, enquanto um toque de indiferença se articulava entre eles. Estrondo. No entanto, assim que Lin Langtian estava prestes a sair do palco, de repente, uma onda de choque extremamente vigorosa surgiu daquela gigantesca tábua da manifestação marcial. Quando eles sentiram essa vibração, a atenção da multidão instantaneamente mudou antes que todos olhassem para a direita na tábua da manifestação marcial. Bum, bum, bum. Essa vibração era como ondas de maré, cada onda era mais pesada do que a anterior. Eventualmente, rugidos semelhantes a trovões surgiram e ricochetearam em todo esse domínio. Sob os olhares perplexos da multidão, rugidos estrondosos ecoaram daquela tábua da manifestação marcial. De fato, algumas pessoas de repente perceberam que a área ao redor parecia ter diminuído significativamente. De fato, o poder Yuan dentro da tábua da manifestação marcial começou a exibir sinais de excitação. Estrondo. Outro rugido alto que abalou a terra. Então, acima da tábua da manifestação marcial, o brilho negro, que cobria os horizontes, subitamente explodiu. Esse brilho negro atravessou as nuvens de uma forma extremamente dominadora antes de se espalharem pelo horizonte. Na verdade, as imagens brilhantes de grandes planícies, montanhas e rios acima da cabeça de Lin Langtian foram instantaneamente destruídas por aquelas luzes negras. Todo o domínio foi imediatamente envolvido pela escuridão. Aquela escuridão era como uma prisão gigantesca, que prendia todo este domínio dentro dela. Enquanto olhavam para esse fenômeno aterrorizante, temor ficou evidente no rosto de todos. De fato, até mesmo o rosto de Lin Langtian congelou. No entanto, assim que o céu escureceu, alguns praticantes extremamente afiados de repente perceberam que o potente poder Yuan dentro desse domínio espiritual estava rapidamente se reunindo perto da tábua da manifestação marcial. Além disso, todos ficaram chocados quando perceberam que o local em que estavam se reunindo era na verdade acima de Lin Do. Como Lin Do pode causar esse fenômeno? Que arte marcial da manifestação é essa? Como pode ser tão aterrorizante? Não? A coleta de poder Yuan é uma propriedade da tábua da manifestação marcial. Lin Do provavelmente foi capaz de se comunicar com a alma da tábua da manifestação marcial e foi isso que causou a comoção. A aura desse cara está se tornando mais forte. Ele quer aproveitar esta oportunidade para avançar para o estágio da criação do Chi. Havia muitos praticantes de elite na arena e vários deles tinham uma visão excepcionalmente aguda. Imediatamente, barulhos ofegantes soaram dentro da arena. O que? Aquele sujeito tinha realmente se comunicado com a alma da tábua da manifestação marcial. Quando eles ouviram seus gritos ofegantes, Wang Yan e as expressões faciais do resto mudaram. A elite dos praticantes do clã Wang se tornou ainda mais feia. Mesmo sabendo da existência da alma da tábua da manifestação marcial, aquela alma estava extremamente bem escondida e dificilmente se podia detectá-la, muito menos se comunicar com ela. Grande companheiro Baseado nesta cena, parece que ele quer emprestar a força da tábua da manifestação marcial para absorver o poder Yuan dentro deste domínio espiritual e avançar para o estágio da criação do Chi. Na facção do clã Lin, Lin Fan e o resto ficaram impressionados como eles olhavam para essa cena. Eles nunca esperaram que não apenas Lin Do pudesse se comunicar com a alma da tábua da manifestação marcial, ele também estava planejando tomar emprestada a força dela para absorver o poder Yuan dentro do domínio espiritual. Com base em sua taxa de absorção, seria um feito simples para Lin Do avançar para o estágio da criação do Chi. O rosto magro do velho que antes havia zombado de Lin Do, agora começava a ficar feio. Mesmo que ele não soubesse como Lin Do teve a sorte de se comunicar com a alma da tábua da manifestação marcial, a julgar por esse fenômeno espetacular, aquele sujeito foi evidentemente extremamente sortudo e provavelmente obteve uma poderosa arte marcial da manifestação. UIVU UIVU Sob os olhares confusos e aterrorizados da multidão, aquele rico e puro poder Yuan jorrou em direção ao corpo de Lin Do, exatamente como um maremoto. Enquanto isso, o corpo de Lin Do era como um buraco negro. Não importa o quanto o poder Yuan entrasse, parecia que nunca excederia a capacidade do seu corpo. Além disso, seu corpo físico era bastante poderoso e ele não precisava se preocupar que esse influxo lhe causaria algum dano. Entre o céu e a terra, o poder Yuan levava enquanto a escuridão envolvia todo o domínio. Apenas a figura sentada acima da arena de pedra permanecia envolta em um brilho dourado. Ele parecia extremamente notável e resplandecente. Essa taxa de absorção maníaca continuou por dez minutos, antes que os olhos bem fechados de Lin Do se abrissem de repente. Como ele sentia aquele formidável poder Yuan percorrendo seu corpo, ele involuntariamente levantou a cabeça e soltou um rugido profundo. Seu rugido era como um trovão enquanto ricocheteava incessantemente por todo o domínio. Enquanto isso, neste exato momento, a aura de Lin Do rompeu violentamente e ascendeu oficialmente ao estágio da criação do Chi. Com base na taxa de cultivo original de Lin Do, ele precisaria de pelo menos meio ano para poder subir ao estágio da criação do Chi. No entanto, desde que ele foi capaz de se comunicar com o alma da tábua da manifestação marcial, isso deu-lhe uma vantagem tremenda. O poder Yuan dentro deste domínio era extremamente rico e, depois da absorção anterior, ele havia imediatamente pulado meio ano de cultivo. Além disso, graças ao seu forte corpo físico, ele foi capaz de romper diretamente para o estágio da criação do Chi. Ao sentir o poder Yuan dentro de seu corpo, que era várias vezes mais poderoso do que antes, um sorriso surgiu lentamente no rosto de Lin Do. Então, ele estendeu a palma da mão e tocou a tábua da manifestação marcial, antes de expressar seus agradecimentos à alma da tábua contida em seu interior. Como recebeu agradecimentos de Lin Do, o alma da tábua deu-lhe uma resposta bastante rápida. No entanto, desta vez, sua resposta foi na forma de uma imagem peculiar. Essa imagem parecia ser a de um gigantesco palácio subterrâneo. Dentro daquele palácio, era envolto em um poder Yuan assustadoramente puro. Além disso, no chão daquele palácio, incontáveis putons pílulas de puro Yuan estavam empilhados como pequenos penhascos. Na verdade, pairando acima do palácio, Lin Do viu dezenas de milhares de pílulas de puro Yuan vermelho-fogo. A energia contida em cada uma dessas pílulas fez com que o crânio de Lin Do ficasse entorpecido. Isso foi porque na verdade eles eram todos valiosas pílulas nirvana. Lin Do ficou surpreso ao ver aquela cena. Prontamente, seus olhos começaram a brilhar fervorosamente. Ele instantaneamente entendeu que esse palácio subterrâneo era provavelmente o verdadeiro tesouro daquela antiga seita. O que é isso? Assim que os olhos de Lin Do ferveram, de repente ele viu que, no meio daquele palácio subterrâneo, havia uma besta extremamente grande e medonha. Enquanto isso, um antigo perfume emergiu daquela antiga besta. Deve ser uma besta guardiã deixada para trás pela antiga seita para proteger seus tesouros. A mente de Lin Do se moveu. Quando ele estava prestes a recuar, seus olhos de repente se fixaram em um trono no meio do grande salão. Naquele local, havia um cadáver sentado lá. Aquele cadáver estava sentado em silêncio no trono e estava repleto de um odor antigo. No entanto, Lin Do conseguiu detectar uma aura extremamente perigosa de seu corpo. Assim que aquela sensação perigosa invadiu a mente de Lin Do, esse cadáver de repente levantou a cabeça lentamente. Então, um brilho cintilou através de seus olhos ocos, antes que uma dor aguda subitamente emerge-se na cabeça de Lin Do. Assim como sua consciência estava prestes a escorregar, ele rapidamente recuou daquela imagem. Depois que ele recuperou seus sentidos, Lin Do rapidamente tirou a palma da mão daquela tábua da manifestação marcial. Suor frio surgiu em sua testa. Aquela sensação emitida por aquele misterioso cadáver era simplesmente aterrorizante demais. Agora, a escuridão que envolvia o domínio, bem como os fenômenos que abalam a Terra, haviam se dissipado completamente. Quando Lin Do recuperou seus sentidos, ele imediatamente se virou, apenas para descobrir que toda a arena estava completamente silenciosa. Inúmeros praticantes olhavam diretamente para ele, enquanto uma expressão densa enchia seus olhos. Inúmeros Vamos lá.